Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, mas a gente então quer falar um pouquinho aqui De alguns tempos mais pra trás A gente vai voltar Antes de falar de tempos atrás A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a Rua Vamos situar vocês no rolê então A Rua é um negócio criativo lá de Salvador E a gente conecta pessoas através de conteúdo e experiências E aí dentro disso existe um universo de possibilidades Algumas dessas possibilidades a gente vai conversar ao longo da palestra Outras a gente pode conversar aqui Ou vocês seguem lá no Instagram e dá pra conhecer um pouco mais Mas basicamente, resumindo é isso Bom, a gente vai voltar então agora no tempo Vamos voltar a pelo menos 245 milhões de anos Isso lembra algo pra vocês? Algo assim muito velho, algo muito, muito, muito velho Dinossauro, né? A gente tava falando de dinossauros, então vamos falar um pouquinho deles, né? Então, quais são as características? Quando a gente fala de dinossauro, o que vocês sabem sobre os dinossauros? Características deles, adjetivos que a gente pode dar para os dinossauros Levanta a mão que eu vou aqui levar o microfone São carnívoros Opa, pode fazer isso? São carnívoros Carnívoros Alguma outra característica que sabem? Aqui Agressivos Nossa Ave Maria Alguém, alguma outra boa? Não, uma coisinha boa dos dinossauros Uma coisa boa dos dinossauros, alguém sabe? Hã? Coisa, ave Maria Coisa boa que são extintos A gente separou algumas características aqui Que ajuda a gente a refletir um pouco nessa nossa conversa Bom, a gente viu em algumas das características dos dinossauros Que alguns eram muito grandes Chegamos a esses, por exemplo, pescoção bem grandão Mais de 100 metros de altura Chegamos a atingir a nucais Muito grandes É, a gente precisava comer Então, esse não é carnívoro Esse é herbívoro E também, outra coisa Eles eram muito inteligentes Segundo as pesquisas que a gente fez Então, eles sabiam o que estavam fazendo Eles tinham um certo raciocínio do que estavam fazendo ali Grandes, fortes, inteligentes Então, tipo, nessa época Ninguém podia com eles, né? Não eram tão ruins assim, né? Eles são bonzinhos também Mas, a gente sabe que teve a extinção desses animais E existem duas teorias principais Que falam sobre a extinção dos dinossauros Uma é essa chuva de meteoros O meteoro da paixão caiu, hein? Acabou com tudo E a outra é sobre a adaptação É onde a gente vai se apegar Então, tem um rolê dos meteoros Mas, nem todo mundo morreu lá com os meteoros, né? Mas, a gente sabe que eles não conseguiram sobreviver Por conta da adaptação O que marca muito o nosso início lá em Salvador E o nosso caminho no mercado lá da cidade É que a gente se encontrou na faculdade A gente fez jornalismo lá em Salvador E o que a gente aprendia na faculdade Não era bem o que a gente gostava de fazer O que a gente via na faculdade Os conteúdos que tinha lá Não era o que a gente queria fazer E aí a gente começou a fazer outras coisas fora da faculdade Mas, ali, seguindo o paralelo Alguém tem sinergia com essa história aqui? Levanta a mão aí pra gente Estamos juntos Então, a gente escolheu fazer a faculdade de comunicação social Em jornalismo E foi aí que a gente se conheceu Na faculdade lá em Salvador E aí foi quando tudo começou E foi quando a gente descobriu esse primeiro dinossauro Ali nessa época, né? Que era a faculdade onde a gente via realmente Que não tinha tudo o que a gente precisava A gente gostava muito de internet Gostava de comunicação Mas, a grade curricular Não mostrava muito essas coisas pra gente Então, a gente já ficou assim Puxa, onde a gente vai encontrar Esse material que a gente tanto precisa? Até a forma, né? De aprender Naquela época Naquela época Já era algo que não Não deixava a gente muito feliz Então, ali a gente começou A procurar alguns programas De empresas Como o Hot Switch Como o Google E a gente começou a sediar eventos Dessa comunidade Lá na cidade Eu fui embaixador do Hot Switch Durante 4 anos De 2012 pra cá O Ale foi do Google Aqui tem um pouquinho Disso tudo Que a gente foi fazendo Nesse começo de tempo Comentar algumas coisas Lá em Salvador Agora a gente já tem Duas edições da Campus Duas passadas Mas antes Em 2012, 2013 Não tinha Campus em Salvador Era só São Paulo e Recife São Paulo e Recife A gente saia de Salvador Pra ir pra Campus Ale de Recife Pra poder viver esse universo Que hoje a gente faz parte Quase que integralmente E lá em 2012 A gente entrou na faculdade No segundo semestre de 2012 Já em 2012 ainda Acho que a gente já estava inquieto Já no primeiro semestre A gente já queria procurar coisas E aí foi que em 2013 Foi nosso primeiro campus Lá em Recife Você foi em 2013? Ou foi em 2014? 2013 Logo a gente foi pra primeiro campus Lá em Recife E aí a gente começou a perceber Que tinha uma multidão de coisas Que a gente poderia aprender E tinha também um jeito novo De consumir conteúdo A gente consome conteúdo aqui na Campus De diversas formas Só nesse corredor aqui Tem conteúdo em bancada Tem conteúdo em palco Três conteúdos ao mesmo tempo Tem a oficina E a gente olhava praquilo tudo E falava Cara, é sobre isso, né? Não é só sobre o conteúdo Mas é sobre a experiência Que o conteúdo pode gerar E como a gente pode viver isso E aí, nesse tempo também A gente voltou da Campus Começou esses programas De embaixador Lá em Salvador E aí a gente começou a realizar Alguns meetups Pra essas marcas Então tem aqui alguns meetups Do Hot Switch Do Google E a gente foi percebendo também Um discernimento Que a gente tinha Uma vocação, melhor dizendo Pra conectar pessoas, né? E pra fazer eventos De um jeito bem diferente Tanto que os meetups Lá em Salvador Do Hot Switch Na época de Carnaval A gente falava sobre Rede social, internet Mas sobre monitoramento De rede social no Carnaval E aí tinha baile de coruja Tinha marcas escarapitadas Tinha banda no palco Confete, serpentina E a gente falava sobre conteúdo Sobre rede social Mas no universo de Carnaval, né? E algo interessante também Dessa época Não tão longe assim, né? Mas nessa época A gente não tinha Tantas iniciativas Indo pra Salvador Salvador era meio que Uma cidade onde as pessoas Não queriam investir A gente tinha alguns eventos A Local Web Tinha alguns eventos Lá na cidade Digitalks, etc Levavam alguns conteúdos Pra Salvador Mas com o tempo A gente foi percebendo Que também Ou não se adequava Tanto à nossa realidade Local Ou que eles Meio que desistiam A gente não sabia Exatamente qual era O propósito deles Na nossa cidade Mas que depois de um tempo Eles já não Faziam mais eventos Lá em Salvador E aí também 2012, 2013, 2014 Depois desses meetups Aqui tem algumas imagens Também de alguns eventos Nossos primeiros Ali em 2015 Eu sentei com o Ale A gente falou Não Mais do que fazer Esses eventos Dessas marcas E fortalecer Essa comunidade Localmente A gente precisa Também conversar Sobre o que a gente Vive aqui Mais do nosso jeito Sobre as nossas Experiências E expectativas Pro mercado E aí um dos propósitos Ao Rua Hoje Lá na cidade É pela democratização Do conteúdo É trazer todo mundo Pra conversa Às vezes a gente fala Sobre todo mundo Mas todo mundo quem? De quem a gente está falando? Que é todo mundo Quando a gente começou Lá na cidade Em 2015 O Rua Connect Que a primeira edição Foi em 2016 A gente passou Um ano inteiro Fazendo a curadoria De parceiros De marcas Que possivelmente Teriam ali Sinergia com as coisas Que a gente acreditava Pra poder levar Lá pra cidade E uma coisa Que a gente A gente recebeu Muitos nãos Pra receber sim Era muito complicado Mas uma das coisas Que a gente começava A ficar bem chateado Era que Algumas marcas Chegavam pra gente Falava Quando eu descobri Que a gente estava Falando do Nordeste Principalmente de Salvador Falava Esse não é mercado Pra gente Então tipo A gente Se não é mercado Pra vocês Então a gente nem Quer vocês mais A gente Chega A ter um ranço Dessas marcas Primeira edição Conseguiu Pra quem Pra quem Qual criação Qual criação Qual criação Qual criação Qual criação Não é só Juntar Um lado e o outro E ampliar E ampliar mais É muito difícil Três programas Fazer agência Então a gente Conseguiu lançar Fazer coisas lá E era realmente Muito complicado E achar lugares gratuitos Pra fazer eventos De graça Também Pra nossa comunidade Lá na cidade E a gente Pensou bastante Nas oportunidades Que nós tínhamos E aí Hoje a gente Até É uma novidade Que a gente Tá fazendo aqui Nessa campus Foi o que a gente Pensou por muito tempo Já tinha Acho que desde o começo Já fazia parte Do que a gente Queria realmente fazer Mas A gente Tem a vontade Mesmo De continuar A cumprir O nosso propósito E uma das coisas Que a gente Tá lançando agora É a gente Vai contar em primeira mão Pra vocês Tem uma cara Que a gente Fica inquieto com isso Mas nos últimos anos Ficou muito mais real Porque a gente Foi tendo mais eventos Frequentes E a gente não tinha Lugar pra fazer evento A gente não tinha Lugar pra co-criar Conteúdo Com os criadores locais Ainda não temos É Sem estrutura Externa De marcas E tudo mais Então Nasceu A Rua Creator Space Que é a ideia De um espaço Aberto Colaborativo Plural Onde a gente Possa ali Trabalhar Eventos gratuitos Não só da nossa comunidade Mas de outras Comunidades Locais também Faltadas nesses Três pilares Que é aprender Criar E viver Isso E a gente Vai fazer esse local Especialmente pra Todos os criadores De conteúdo Principalmente locais Pra gente Aprender realmente Mais Que é uma das coisas Que a gente precisa ainda No nosso mercado local De criadores de conteúdo É educar o mercado Tanto dos próprios criadores Como também das agências Das marcas locais Então a gente precisa Ter um lugar Pra conversar mais Sobre isso Um local Onde a gente precisa Criar de fato Então a gente precisa Ter estúdios De gravação De vídeo De áudio Algo que a gente Também não encontra Tão acessível Na cidade É muito caro Fazer isso Se for fazer independente Então a gente precisa De um lugar Onde a gente Que possa Fazer gravações De vídeo Áudio E também Pra fazer os eventos Que a gente precisa fazer Os eventos gratuitos Fazer workshops Fazer treinamentos Mentoria Então são as coisas Que a gente pretende fazer Nesse espaço Que a gente vai lançar Tem um pouco da planta A gente foi visitando Alguns lugares Até isso A gente já está sonhando O que a gente vai fazer Só que De tanto andar Por alguns lugares A gente foi percebendo Que dava pra ter Uma estrutura Dessa também Lá na cidade Pra criadores de conteúdo Pra comunidade local E aí a gente vai ter Uma arena Pra fazer nossos eventos Lá Algumas estações de trabalho Os estúdios de vídeo E áudio Então é algo Inédito Na cidade Acredito que até No Nordeste também Que a gente pretende fazer E vai ser um lugar Muito bonito Acredito A gente está pensando Em tudo assim Já chamou até arquiteto Pra arquitetar As coisas lá E acredito que vai ser Uma oportunidade Muito boa Pra um mercado local Crescer Lá em Salvador Na Bahia Nordeste Na nossa região Como tudo que a gente faz Também Colaborativo Ao RUL Tem quatro pilares Esses pilares Norteam tudo que a gente faz Conexões Pessoas Conteúdo Experiências Então a gente começa Sempre pelas pessoas E aí a gente também Quer contar com a colaboração E ajuda de vocês Da construção Esse espaço Tem um link aqui Vocês podem entrar lá Saber como Fazer parte disso Junto com a gente A gente vai dar Uma corridinha Senão o tempo Não rola Ah Sim Pode ir pro próximo Certo Nesse link aí Tem as informações Também Mais sobre esse projeto Então eu pego o link Dá pra entrar lá E vocês conhecem um pouco melhor Sobre a Creator Space E um pouquinho mais De como fazer parte disso Já tiraram? Pronto Agora a gente vai contar Um pouco das lições Que a gente aprendeu Nesse tempo Lá na cidade E que é muito real Que a gente vive isso Todos os dias Uma das primeiras Primeira coisa Que a gente aprendeu É que A gente tem que sonhar Senão as coisas não acontecem E sonhar Não é aquele rolê Que a gente faz Quando a gente deita na cama Se bem que aqui na campus A gente não dorme tanto Mas sonhar Não é o que a gente faz Quando a gente deita Pra dormir Sonhar Muitas vezes A gente pode fazer Acordado Como esse sonho Da Creator Space E tantos outros Que a gente tem E pra gente O sonhar Não é só Imaginar E pensar Que algo pode acontecer Não Pra gente também Tem muito do Vai lá e faz Não só Ficar sonhando Mas levanta e faz É algo que a gente sempre Começou a fazer Assim E a gente Toca as coisas desse jeito Vamos fazendo E tem algo sobre sonho Que é importante também Que as vezes a gente fala Sobre sonho É algo tão distante Sonhos são reais E eles acontecem Basta a gente acreditar Outra coisa Que a gente acredita muito É que se você Quer mudar o mundo Você tem que se juntar Com outras pessoas Que também querem mudar o mundo Não adianta de nada A gente conversar Com outras pessoas Que não tem o mesmo propósito Que não querem mudança Que estão ali passivas Que não querem Serem ativas Fazerem algo de verdade Então encontrem pessoas Que tem propósitos Semelhantes com os de vocês Propósitos compartilhados Quando isso acontece Coisas grandes São construídas A gente tem esse encontro Aqui maravilhoso Mas tantos outros Acontecem Quando os propósitos São compartilhados Quando as lutas São as mesmas E a gente sentiu Mesmo na pele Isso A gente realmente Tem pessoas Que estão coladas Com a gente Desde o começo Tem pessoas Que no meio do caminho Ali se perderam E pessoas que vão chegar A gente acredita muito nisso também Mas que De fundamental importância Que todo mundo Esteja a mesma conversa Esteja na mesma linha Uma das coisas Que a gente foi Isso foi bem no começo Do rolê mesmo É deixar de seguir Verdades absolutas E formatos prontos Não dá pra usar A mesma régua Pra todo mundo Não dá pra medir Todo mundo Não dá pra sair Encaixando pessoas Literalmente Colocando pessoas em caixa A gente precisa Muitas vezes Deixar esses modelos De lado Porque é uma perda De tempo Na real A gente tentar Seguir modelos Prontos Sendo que aquilo Funcionou pra aquele rolê E não significa Que vai funcionar pra você É uma perda de tempo A gente ficar Procurando modelos Precisos Pra coisas Que a gente Tá criando agora Pro novo Não tem modelo A gente cria o modelo A gente faz E é fazendo E testando Todo dia É assim que a gente Vai aprendendo É errando Que se aprende Se a gente acertar A gente vai Ficar ali Estacionado Mas vamos errando Vamos fazendo E a gente Vai aprendendo Realmente E se a gente Seguir os formatos Tradicionais É uma perda de tempo Como disse Algo também Algo que a gente Acredita muito Na Uru É que a diversidade Não é sobre Como nos diferenciamos A diversidade É sobre abraçar A singularidade Do outro E isso tem muito a ver Com o indivíduo mesmo Quando a gente faz Nossas cocriações Lá A gente procura Sempre Ter o máximo De diversidade possível As mais diversas ideias As mais diversas teorias Que forem Mas a gente não quer Que todo mundo Acredita Fale a mesma coisa Que a gente A gente quer realmente Conversar E juntos Criar algo novo Que ainda não foi feito A gente acredita Muito Que quanto mais plural Quanto mais diverso Mais singular Quanto mais possibilidades A gente tem de conversa Mais a gente consegue Entender melhor as pessoas Quem mais gente Se tem todo mundo igual Falando a mesma coisa A gente não vai Para outro lugar A gente vai ficar No mesmo lugar Então se a gente Tem pessoas diferentes Falando sobre coisas diferentes Com propósitos diferentes Porque isso também É muito importante Às vezes a busca Por propósitos compartilhados Nos deixa ali Num local Muito cômodo também É importante Que a gente converse Com pessoas Que não tem nada A ver com o que a gente faz Aqui na campus A gente tem esse universo Muito plural E muito diverso Onde a gente consegue Encontrar pessoas De várias cidades De vários locais De vários propósitos também Então quanto mais diverso Quanto mais plural Mais singular E é dessa forma Que a gente também Desenvolve a empatia Consegue se colocar melhor No lugar do outro E uma das coisas também Que a gente Tem vivido É sobre isso aqui também O Kiko falou Que propósito Ele não é cumprido Ele é vivido E por isso que a gente Espalha pra todo mundo Nosso propósito A gente não quer falar Só o que que a gente faz Mas o porquê Que a gente faz E propósito é muito Diferente de objetivo O objetivo é algo Que você quer alcançar Você vai chegar Um dia lá No seu objetivo Mas propósito É algo que você faz Todo dia É algo que te move É um combustível É aquilo que faz Com que você realmente Queira continuar Fazendo o que você faz Já Que nem ele né É isso mesmo O Bob Esponja Vai e acorda Todo dia Pra trabalhar Fazer a mesma coisa Mas tá lá Outra coisa Que a gente acredita Bastante É que números São importantes Mas o mundo É feito por pessoas No fim de tudo É sobre a gente Não há Tecnologia Não há Nada mais importante Do que as pessoas A gente precisa começar Pelas pessoas É sobre as pessoas E tudo que a gente faz Nosso negócio É valorizando E começando Por elas né Pela gente Sobre preocupações humanas Sobre pautas humanas Sobre diálogos Que a gente precisa ter Não só No nosso universo De negócio né Afinal de contas Os negócios São feitos por pessoas Os nossos clientes São pessoas Então não dá Pra gente Não começar por elas Isso E essa era a mensagem Que a gente queria Compartilhar com vocês Hoje aqui E dizer que É muito importante Que a gente Faça Acontecer O que a gente acredita E que Na nossa vida A gente vai ter Muitos dinossauros Vai aparecer Às vezes são pessoas Às vezes são Situações Diversas Às vezes são Coisas que tem Dentro da gente mesmo Coisas Impregnadas ali Mas que A gente pode Sobrepujar Isso E alcançar Nossos objetivos E viver O nosso propósito A gente vai abrir Um pouco Para perguntas Se quiser tirar Alguma dúvida Fazer Vou levar Tem outro microfone Oi gente Boa tarde Eu sou Maria Amaral Também sou jornalista Inquieta como vocês Hoje eu sou Empreendedora digital E pensando Nesse pilar Que vocês Trouxeram Do conteúdo Unir pessoas Conectar pessoas Pelo conteúdo Eu queria Que vocês Comentassem Um pouco Sobre o WhatsApp Se hoje Vocês já Fazem conteúdo Para o WhatsApp Se isso já É um canal Dentro do Dessa experiência De conectar Pessoas Ou não Porque Para mim Assim Eu vejo Que o grande Canal Hoje A grande Plataforma De conteúdo De consumo De conteúdo De relacionamento É o WhatsApp A gente acredita Bastante Não só Sobre o WhatsApp Mas sobre Qualquer outra Rede social Que Rede social Não é Para marketing Rede social É para conversa Então O WhatsApp Ele por ele Já é para conversa Onde a gente Conversa ali Com as pessoas Mas O conteúdo Que a gente Produz Hoje Com criadores Ou sobre Marcas Que a gente Atende É mais sobre Como gerar Conversa Então ali A gente Atende A plataforma Do jeito Que ela Foi feita Para Eu confesso Que A gente Não produz Conduto Para o WhatsApp Mas Eu não gosto De como O WhatsApp Está se comportando E o que a gente Está fazendo Com ele Melhor dizendo Eu não gosto Do que a gente Está fazendo Com a rede social Com a internet A gente está Acabando com tudo E aí a gente Tem agora A gente está Tentando Resolver Algumas coisas Mas Quando a gente Tira Da plataforma Algo que é nativo Dela A gente Gera grandes problemas Por exemplo Penso eu Isso é muito particular O WhatsApp É uma rede de conversa Se a gente não usa Para conversar Para dialogar A gente usa Para outras coisas A gente vai ter A consequência disso Então eu acredito Que o conteúdo Ele precisa ser Entregue na plataforma Para que ela Foi criada Então por exemplo O Instagram A gente precisa Utilizar o Instagram Para o rolê do Instagram A gente não pode Transformar o Instagram Num shopping Ou num lugar De comércio Sabe Eu quero entrar no Instagram Eu quero ver coisas Dos meus amigos Da minha família Eu não quero ver Conteúdo de marca Eu quero ver Um conteúdo de marca Que converse comigo Um conteúdo de marca Que não empate A minha navegação Isso é conteúdo Agora Quando eu entro Numa plataforma E eu vejo um anúncio Eu quero sair dela Então a gente Está fazendo isso errado Então eu penso Que quando a gente Traz conteúdo Para o WhatsApp E esse conteúdo Não consegue conversar De forma Nativa Ali na plataforma Eu acho que Ele não é um bom caminho Para isso Entende? Uma coisa também É só complementando A gente acredita muito É o Joey Polizzi Um Um Escritor de Content Marketing E ele fala que O conteúdo É a chave Que alimenta A conexão Então A gente acredita Em conteúdo De qualquer forma E que o canal É só uma plataforma Para chegar Até as pessoas Então pode ser WhatsApp Pode ser Hoje até a gente Faz até mais coisas Em outras plataformas Por exemplo Hoje a gente já faz Coisa com Spotify A gente faz Playlists musicais Para conectar pessoas Porque pessoas Gostam de música Então é um link ali Então Spotify É algo que a gente Pode fazer com Playlist musical E também com podcast Que é o muito bom Também hoje Tem crescido bastante Tem até algumas Atividades hoje aqui Sobre podcast Que também é uma Plataforma Para a gente Alcançar pessoas Através de conteúdo E também eventos Como esse Então É um canal A mais Então a gente Precisa realmente Estudar Ver exatamente Como o Rodrigo falou Para que serve Aquela plataforma Aquele canal E usar ele Para o devido fim Dele mesmo Que aí vai dar certo Um case Bem legal Esse falando Em Spotify Na última Semana passada A gente começou A cobrir os jogos Da copa Do mundo feminino De futebol E aí a gente Foi conectando Alguns criadores De conteúdo Que tinham sinergia Com esse universo Para poder falar Também com a nossa audiência De forma mais Horizontal E a gente Criou Com as meninas Do canal Tá entendida É uma playlist Para acompanhar Os jogos da copa Da seleção feminina Curtindo essas músicas E aí As meninas levantam Bandeiras incríveis Também Que tem sinergia Com o que a gente faz E a gente consegue Falar sobre as nossas Pautas Para a nossa audiência Conversar com a audiência Delas Usando uma plataforma De música E conectando Com um Campeonato mundial Então não é sobre A plataforma Não é sobre o Spotify Ele só é O lugar onde a gente Vai se conectar Mas é sobre tudo isso Que tá em volta Entende? O antes, né? Tem mais alguma? Tem mais Então tá bom, gente Obrigado A gente tá aqui na bancada Da gente de conteúdo Quem quiser sentar Trocar uma ideia Conversar um pouco mais A gente fica muito feliz Em ter vocês aqui E poder conversar E olhar assim Dizer Ah, eu conheço vocês De outra palestra E tudo mais Então Bom evento Pra vocês Continuem Se conectando Tamo por aqui Isso é conversar com a gente Tamo por aqui E nosso contato também Só fala com a gente Obrigado, gente Valeu